Da mesma forma que skin te dá skill, o meu filtro vai te fazer jogar assim, ó. Confia! Depois de vários comentários perguntando como eu deixo a Red Light Rosa, que agora até foi nomeada de Pink Light, eu resolvi finalmente fazer um tutorial de como deixar o jogo igual o meu. Bem, eu utilizo o filtro NVIDIA, que se chama Freestyle NVIDIA, se eu não me engano, mas creio que você consiga o mesmo efeito com outro filtro, seguindo as instruções. Saca só uma comparação do jogo sem filtro e com o meu filtro. Provavelmente o seu jogo sem filtro seria um pouco mais escuro ainda, pois até sem aplicar nada, o NVIDIA Freestyle já dá uma melhorada na claridade do jogo. Primeiro você vai adicionar exposição e contraste, para deixar o jogo mais claro e fazer as cores ficarem mais evidentes. Depois adicione o modo daltônico, que é o segredo para deixar o jogo rosinha, e por último coloque o filtro de cor. Como dizia o seu professor de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, então tanto faz a ordem que você colocar cada filtro. O que importa são os valores, então bora lá. Em Cor, você vai colocar a cor do tom em zero, intensidade do tom em zero também, temperatura em zero e saturação em torno de 53%, pois se não fica muito exagerado, o seu jogo vai ficar todo alaranjado. Se você preferir menos que isso, tudo bem, ajuste a sua preferência. Agora, no modo daltônico, eu utilizava a deuteranopia em 100% com protanopia e tritanopia em zero. Mas eu comecei a perceber que as cores ficam menos fidedignas, então para mim o ponto perfeito para manter algumas cores boas e ficar com a visão à distância tranquila é algo em torno de 72%. Assim, o vermelho vai ficar mais rosado e as cores verdes vão ficar mais fracas, com menos saturação. Isso acontece, pois quem tem deuteranopia possui dificuldade de diferenciar o vermelho, o amarelo e o verde. Essas cores, eles vêm assim, ó. Gostou dessa informação? Pois é. Pai Fits Conhecimentos. Na verdade, eu só achei no Google mesmo, mas enfim. Continuando. Depois disso, você vai para Exposição e Contraste e coloca Exposição em torno de 0%. E Contraste em 100% para dar aquele xablau e as cores vibrarem mais que hétero top quando o Neymar faz gol. Destaques em 100% para ficar um pouquinho mais claro. Sombras em 0%, pois eu gosto de utilizar a gama para deixar o jogo mais claro. Mas se você quiser, fique livre para ajustar as sombras e a gama ao seu bel prazer. Eu coloco a gama em 73% e fica, ó, uma delícia. Está aí, boys and girls. Agora você finalmente vai fazer o loop de 5 genes. Confia. Mas Profits, por que você usa esse filtro horroroso? Você é daltônico? Olha seu safado, respeita o filtro rosa. Eu uso ele, pois eu vi no vídeo de como deixar o DBD mais bonitinho, que era um vídeo de um gringo chamado Ardita. E eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ver a versão dele, que eu adaptei para o jeito que eu gosto. E não, eu não sou daltônico. Eu usei esse filtro, pois eu achei ele lindo quando eu vi e eu pensei que o DBD ficava mais bonitinho com ele. O filtro também é diferente e eu nunca vejo ninguém utilizar. Então eu acabei ficando com ele por um tempo. Mas tem um problema. Como o DBD por padrão é bem escuro e sem saturação, alguns gráficos eles ficam em baixa definição. Quase como se fosse um borrão de motion blur. Só que não tão bonito como o motion blur. Então cuidado na força do Deltanopia, pois por mais que fique bonito de perto, na distância as cores elas ficam meio esquisitas, arrocheadas e meio borradas. Olha só a comparação com e sem o filtro daltônico. Eu não sei se é impressão minha de tanto ter olhado para essas imagens e tentar entender o que dá esse borrão ou o que. Mas enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu acho que eu percebi que o modo daltônico tira um pouco da definição da imagem. Mas se isso não te incomodar, só vai. Caso você esteja cansado de como o DBD parece e queira dar uma mudada de visual, eu recomendo esse filtro. Se você ficar nauseado com as cores, é só tirar o modo daltônico que as cores vão ficar lindas devido ao resto da configuração. De nada, boys and girls. Bota o fé que você colocando no modo daltônico de Deltanopia em outro filtro, você vai ter o mesmo efeito. Caso queira ver esse filtro ao vivo, estarei hoje testando o Esquim Live na Twitch e no canal secundário. O link vai estar na descrição. Eu duvido você clicar no vídeo que está na sua tela e não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês na live às 13 horas e no próximo vídeo.